Agora vamos lá para o nosso grupo de artesanato, eu que fiz. É no Facebook, a gente tem um grupão. É, nasceu pequenininho, gente. Foi que foi. Aí prova o quanto o artesanato tem força. Temos mais de 380 mil pessoas nesse grupo. E todo mundo que está no grupo gosta de artesanato, faz artesanato. Então é um lugar legal para você trocar informações, aprender uma técnica nova, pedir uma orientação. Às vezes você sabe onde compra um determinado produto, viu? Eu vou mostrar aqui quatro produtos que foram feitos lá pelos artesãos do grupo. A gente sempre mostra quatro por dia. E hoje a produção separou o da Ana Fritz Azevedo. Ela mora em Ipanema, em Minas Gerais. Ela faz esse caminho de mesa em crochê. Olha o trabalho dela, que delicadeza. Olha que ponto bonito esse. Parece que ela faz um passante, né? Talvez seja. Ficou muito lindo. E as cores que ela escolheu também, bem especiais. Adorei. Ficou um trabalho muito diferente. Próximo trabalho é o do Edson Santana Xavier. Ele fez esse aparador, gente, com estrado de cama. Você está vendo do lado do fogão? Olha que beleza. É um móvel, né? Na verdade, ficou muito joia, com porta-temperos. Parabéns, Edson Santana Xavier. O estrado de cama teve uma finalidade e deixou a cozinha organizada. Próximo trabalho é o da Kézia Vasconcelos Lins Pereira, em Suzano. Ela customiza com pregos e linha. Olha o quadro que ela fez. Lembrei agora do quadro que o Henrique fez também, que era assim, né, Henrique? Olha lá que bonito, da Kézia. Lar do Cilar ficou uma graça. Esse trabalho é muito legal. Dá para fazer bastante vender, hein, gente? Vamos colocar a criatividade aí para funcionar. Ela está lá no Artes no Prego. Próximo trabalho para terminar do dia, Roseli Kainem, de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela faz a bolsa usando fio de malha. Eu acho o trabalho de fio de malha muito bonito. Essa bolsa está uma graça também. Muito joia. São alguns trabalhos para te incentivar. A gente mostra todo dia aqui. Quero que você também entre no grupo. Quem sabe eu mostre o seu em breve, né? É só entrar pelo Facebook, pede para participar. Rapidinho as meninas aceitam você nesse grupo. Você posta e a gente também mostra por aqui, viu? Artesanato, tracinho, eu que fiz. Agora é o seguinte. Você, hoje é dia 11 de janeiro. Tinha decidido no ano passado que esse ano ia fazer tudo diferente? Que ia se cuidar mais? Que ia se amar mais? Quer prestar atenção em você?